Pode, essa mina me procura, essa mina perde a linha Se tocar um para ela, ela vai deixar a pontinha Ela dá uma trebidinha, ela vai na paná, 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 paná Pica, tá pica, tá pica, tá pica, vai na pica, tá pica, tá pica Não quer, não quer nem saber, ela quer sentar na pique Ela senta pro baixo, ela senta pro cima, ela senta pro baixo, ela senta pro cima Ela senta pro baixo, ela senta pro cima, ela senta pro baixo Ela senta, ela senta, ela senta, ela pica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Mas bota você pra mamar, mas bota você pra fuder Não vai cometa a bucetinha até o dia amanhecer Mas bota você pra mamar, mas bota você pra fuder Não vai cometa a bucetinha até o dia amanhecer Bota você pra mamar, mas bota você pra fuder Não vai cometa a bucetinha até o dia amanhecer Runga, 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 runga Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi desse amor Runga, 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 runga Runga, 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 runga Ai, essa mina me procura, essa mina perde a linha Se tocar um para ela, ela faz dois tempos Ela dá uma trebidinha, ela vai na panapa Na panapa, na panapa, na panapa, na panapa Na panapa, na pica, na pica, na pica Ela vai na pica, na pica, na pica Não quer, não quer nem saber Ela quer sentar na pica Ela senta pro baixo, ela senta pro cima Ela senta pro baixo, ela senta pro cima Ela senta pro baixo, ela senta pro baixo 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 Ela senta, ela senta, ela senta Mas bota você pra mamar, mas bota você pra fuder, não é vai com metal por centinho até o dia amanhecer Vem com metal por centinho até o dia amanhecer Runga, 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 runga Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi desse amor Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado